Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a estreia do Corinthians na Libertadores e a saída precoce do meio campista Renato Augusto devido a uma lesão no gílio direito. Renato Augusto sentiu o gílio direito sozinho em lames de jogo. Não houve contato com nenhum adversário. Antecedentes, o Ney havia sofrido uma lesão no mesmo gílio na última rodada do Paulistão. O Renato Augusto lidava com um estiramento no ligamento colateral medial. Reação Renato Augusto deixou o campo chorando, preocupando tanto os torcedores do Corinthians quanto a comissão técnica. Substituição Makan entrou no lugar de Renato Augusto aos 10 minutos. Rony, Fausto, Vera e Doliano completam o setor de meio campo do Timão. Conclusão Infelizmente, a lesão do Renato Augusto é uma perda significativa para o Corinthians. Esperamos que ele tenha uma recuperação rápida e possa voltar ao campo em breve. O que vocês acharam da atuação do Corinthians no jogo contra o Liverpool? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo.